Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Glorinha e nesse vídeo vim trazer mais um passo a passo com dicas maravilhosas. Se você é novo por aqui, eu convido se inscreva no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um procedimento nesse cabelo que vai ser progressivo e eu vou estar usando essa progressiva aí que vocês estão vendo da Premiere. Tô deixando os contatos de tudo que eu usei aqui na descrição. Fiquem à vontade pra dar uma conhecida lá no site, ver os produtinhos que eu uso, tá bom? E senta aí, vem assistir esse passo a passo que tá completinho do jeitinho que vocês amam. Se você vai querer ver esse cabelo lavado, o resultado final dele molhado, fiquem aqui, tá? Só fiquem, tá certo? Sejam muito bem-vindos meus amores. Eu me chamo Glorinha, eu já falei, não foi? Eita, que bicha baixa. Eu me chamo Glorinha e vim, a terceira vez, ai credo, e vim aqui trazer um passo a passo pra vocês de uma progressiva sem formol e um cabelo. Vamos lá, ele é um cabelo cacheado indo pro crespo, gente, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas é uma fibra totalmente resistente, sabe? Por que que eu tô dizendo isso? Olha, eu respondi uns comentários... Quando eu tô editando vídeo, eu edito e ao mesmo tempo eu respondo comentários. E eu respondi um comentário de uma pessoa falando que eu falei que o cabelo era crespo e a pessoa falou, esse cabelo não é crespo, ele é cacheado. E eu respondi, pra quem tá vendo no vídeo, pra quem tá fazendo sabe que ele é crespo. Ou seja, gente, não avalie em cabelo por vídeo ou por foto. Você não vai conseguir avaliar direito. Quem sabe, é quem tá pegando no cabelo. Por isso que eu falo tanto pra vocês, não avalie em cabelo por foto. Você vai avaliar errado, tá? Eu estou fazendo o cabelo, eu sei exatamente como essa fibra, tá bom? E vamos lá, se você tem dificuldade em fazer um cabelo desse, hoje eu vim dar dicas pra vocês conseguirem fazer perfeitamente, tá certo? Pra ter um liso, ótimo, maravilhoso, top. Mas antes de eu fazer, antes de eu fazer toda a explicação, eu queria antes compartilhar uma história com vocês. Espero muito que vocês escutem, que faça diferença na vida de vocês, tá bom? Eu parei pra refletir, que eu estava conversando com uma cliente minha, que ela tem, se não é essa cliente aí, tá? Com outra cliente minha, que ela tem o sonho de ser cabeleira, né? Ela faz cabelo, usa domicílios, e ela atendia, eu faço o cabelo dela aqui, eu faço os procedimentos do cabelo dela, ela faz aqui no meu salão. E aí, o que que acontece? A gente estava conversando, né, e ela dizendo que o sonho dela era ser profissional na área da beleza, que estava muito querendo fazer um curso, e eu comecei a lembrar, né, da minha história do início, quando eu comecei. Olhem só o que foi que eu fiz. Quando eu comecei a... E outra, tá, gente? Eu estou relatando uma fase da minha vida, não estou dizendo que é pra você fazer, não, tá bom? Só estou comentando com vocês. Quando eu comecei a fazer o curso, né, de cabeleira, eu tinha muito medo, eu trabalhava em uma loja de roupa, eu comecei a trabalhar com cabelo desde os meus 14 anos de idade. Porém, profissionalmente, eu comecei já, eu vim fazer o meu curso em 2016, se eu não me engano, eu comecei o curso, foi em 2016, ou foi em 2015, não me lembro bem, mas foi, foi em torno disso aí, quando eu comecei a fazer o curso. Eu trabalhava em uma loja de roupa, e eu ganhava 500 reais por mês, e assim, eu fazia de tudo, gente. Sabe o que é fazer tudo? Eu era caixa, eu fazia limpeza, eu abria loja, eu fechava loja, eu organizava estoque, eu fazia tudo, de 8 da manhã até às 6. Eu tinha 2 horas de almoço, e fazia todo esse trabalho de segunda a sábado. E eu não tenho do que reclamar, eu dava sempre o melhor de mim, eu sempre fui um tipo de pessoa que eu dou sempre o melhor de mim, independente do que eu esteja fazendo, ou pra quem eu esteja fazendo. Se eu me dispor a fazer uma coisa, eu vou sempre estar dando o meu máximo. E aí, o que que acontece? Eu trabalhava nessa loja, era uma loja de bairro, loja de roupa de bairro, sabe? Onde você faz tudo. Acho que vocês sabem, eu moro no interior, cidade pequena, acredito que quem mora também sabe. E aí, o que que acontece? Eu trabalhei um tempão, e quando eu comecei a fazer o curso, gente, eu ia pro curso, era uma vez na semana, era na quarta-feira, 6 horas da noite. Então, no caso, eu tinha que sair um pouquinho mais cedo na quarta-feira pra me arrumar e ir pro curso. E aí, gente, esse dia era sempre o dia mais atribulado, parecia uma coisa. Eu não conseguia sair cedo do trabalho, eu não conseguia terminar cedo pra poder ir logo. Começava a chegar gente aleatória, e aí eu me atrapalhava muito. E aí, eu me deparei com uma situação, eu vou ter que escolher o que é melhor pra mim. E outra, sem contar que quando as pessoas queriam fazer cabelo comigo, eu tava no trabalho, eu não conseguia fazer. Porque eu tava no trabalho, né? Eu só tinha a folga do domingo. E aí, eu disse, não, eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Eu vou ter que ver o que que realmente eu quero. Se eu quero ser pra sempre uma pessoa que trabalha em uma loja, ou se eu quero ser uma profissional na área da beleza. Então, gente, o que que eu fiz? Eu saí do emprego. E isso que muitas pessoas podem considerar como uma loucura, o que eu fiz. Eu troquei o certo pelo duvidoso, eu não tinha nenhuma cliente. E aí, eu larguei o meu trabalho pra começar a focar somente no curso. Eu não tinha uma cliente fixa, eu não tinha de jeito nenhum, eu não tinha espaço, eu não tinha lavatório. Eu tinha um secador e uma chapinha que era emprestada, mas eu tinha coragem. Às vezes, só o que você precisa é ter coragem pra começar a fazer uma coisa que você sabe que você é boa nisso. Você sabe que você é a melhor, você sabe que você é o melhor, que se você realmente focar nisso, você vai longe. Mas o que que faz com que você não faça? O medo, né? O medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de investir em um curso e não dar certo. Então, foi isso que eu fiz. Eu perdi o medo. Aí, meu filho, de quebra, o que que acontece? Antes de eu começar a trabalhar nessa loja, eu tava desesperada, botando currículo em tudo quanto é lugar. Quando eu concluí o curso, que eu abri o salão, eu não tinha nenhuma cliente, nenhuma cliente. Mas todo dia de manhã eu levantava, limpava o salão, botava cheirinho, organizava tudo e ficava o dia todo, que era na sala de minha casa, eu ficava o dia todo esperando chegar alguém. Aí, não chegava. Aí, eu recebi um telefonema de uma empresa que eu deixei um currículo perguntando. E olha que era pra receber um salário bom, era mil e pouco, porque eu tenho experiência na carteira como operadora de caixa. E aí, era um emprego bom, com salário bom. E aí, a empresa me ligou e perguntou, não me esqueça dessa palavra que eles disseram. Você já tá trabalhando? Porque tinha um ano que eu tinha botado o currículo lá. E eu disse, sim, eu já estou trabalhando. Ou seja, eu profetizei na minha vida que eu ia conseguir, entendeu? E o que você chama de bom pra sua vida acontece. Acontece, só basta você querer. Então, eu profetizei. Eu estou trabalhando aí, a empresa. Ah, então, muito obrigada, tudo mais. E aí, eu fiquei. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu podia ter pegado esse emprego. Eu podia ser agora operadora de caixa, assim, na minha carteira. Mas não. Eu me arrisquei. Eu me arrisquei, investi e deu certo. Então, largue esse medo, gente. Largue esse medo. Se você sabe que você é boa nisso, faça. Você sabe que você é a melhor nisso. O seu coração pede que você seja profissional na área da beleza. Então, seja. Riscos. A gente tem que correr. E você sabe que o início sempre é difícil. Então, não desista, não. Tá bom? Não desista. Porque se você está precisando só de um empurrãozinho, agora você tem. Tá bom? Não desista. Então, essa foi um pouquinho, né, resumido. Uma história que aconteceu comigo e que, hoje em dia, me fez refletir bastante. E se eu tivesse aceitado o emprego de operadora de caixa, se eu tivesse ficado na loja, entendeu? Eu não teria hoje a minha clientela. Eu não teria pessoas que gostam de mim e eu provavelmente não ajudaria vocês de forma nenhuma. Hoje eu tenho um curso online onde eu ensino tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi. No decorrer do tempo. E, assim, pra quem faz meu curso online, recebe um certificado com o meu nome. Com o CNPJ da minha empresa, gente. É um certificado válido. Importantíssimo. Pesa bastante no seu currículo. Caso você não queira trabalhar pra você mesma. Você queira trabalhar em um salão de renome. Você mostrando, olha, esse certificado aqui foi porque eu me formei em um curso com especialista em alisamento. Ela vai saber, o profissional do dono do salão vai saber que você é top no alisamento. no atendimento, em tudo que eu ensinei no curso. Então, largue esse medo, tá bom? Confie em você. Confie que você é capaz, tá? E se ninguém te apoiar, seja você seu próprio apoio, tá bom? Esse foi um pouquinho da minha história. Tô deixando o link do meu curso online aqui na descrição, junto com o link dos produtos que eu estou usando, tá bom? Pra quem não sabe, eu tenho alisamento com todo produto que eu uso, tá? Todo produto que eu uso, eu tenho alisamento, porque é técnica, tá? E eu ensino isso pra vocês no curso. Então, vamos lá. Vamos pro passo a passo bem rapidinho aqui, pra poder a gente não perder tempo. Comecei lavando esse cabelo com o shampoo. Passo 1, da Progressive, é um shampoo anti-resíduo. Lavei bem lavadinho e sequei 100% pra começar a aplicar o produto. Repararam que eu cortei, né? O cabelo teve um corte químico. Essa cliente nem mora aqui na minha cidade, tá bom? Ela veio de fora pra fazer o cabelo aqui. Então, comecei lavando o cabelo dela com o shampoo anti-resíduo. Sequei 100%, apliquei o produto. Deixei o tempo de ação aí em torno de 40 minutinhos. Eu não deixo mais do que isso, tá? Depois que eu deixei o tempo de ação de 40 minutinhos, eu volto pro lavatório e tiro todo o produto, tá gente? Tirei 100% do produto. Depois desse produto tirado, tirei todo o produto. Aí você vem escovando o cabelo, bem escovadinho. Eu cortei, tá? Se você for fazer corte, você tem que cortar quando enxerga o produto. Poderia ter cortado antes, mas a cliente só disse que ia cortar depois que eu já tinha começado. Então, não tem problema, né? Você gastou mais produto, você vai cobrar de acordo com o produto que você gastou, viu? Aí não importa mais. Se ela só falou depois, aí não importa. E aí, eu tiro todo o produto, aí venho escovando e pranchando. Depois que eu pranchar, do jeitinho que vocês estão vendo, mecha por mecha, bem direitinho. Saiba pegar uma espessura certa, saiba fazer tudo direitinho. Peguei mecha por mecha, vim pranchando esse cabelo. Depois que eu pranchei, eu esperei a cabeça dela esfriar, mas antes eu vou mostrar pra vocês o brilho, o luxo que fica esse cabelo depois de pranchado. Gente, olha esse cabelo. Lembra do antes? Se você não lembra, volte o vídeo e assista tudo de novo do começo. E olhem o resultado desse cabelo. Pranchado, o brilho soltinho, macio. Pode mandar a cliente pra casa depois disso. Mas, lavei porque ela não mora aqui, tá? Vocês sabem que quem não mora aqui, eu preciso mostrar o resultado definitivo a ela, porque ela vai pra longe. Então, eu tenho que mostrar pra cliente, pra casa ela lavar lá e dizer... Ah, mas deu problema. Não vai dar, tá? Olhem aí. Tirei todo o produto. Não é tirei o produto, gente. Eu sempre falo isso, mas não é. Eu não deixei produto pra pranchar. Quando eu faço isso, eu volto com a cliente pra o lavatório e molho de novo. Molho todo o cabelo só com água. Não passo shampoo, não passo nada. E venho só passando um tratamento da mesma marca. Passo um tratamento. Depois de passar o tratamento, eu venho secando. Desse jeito que vocês estão vendo. Seco todo o cabelo. Aí sim, eu mando a cliente pra casa com o cabelo seco. Olha o brilho. Batendo o calor do secador. Tô batendo no jato frio, tá, gente? Pra secar no jato frio. A cliente não aguentaria, não, esse secador tão perto assim da cabeça dela. Tá? Ele tá no jato frio. E olha o brilho que vai dando. Olha o resultado desse cabelo só seco. Gostaram? Se gostaram, se inscreva aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.